Solicito, senhores deputados, que registrem suas presenças nos postos de habilitação. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar a proposição da comissão. Passa-se a segunda fase da hora do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensa a apreciação do plenário. Requerimento 10.270, barra 2018, em turno único, requer que seja formulado o voto de congratulações com Zacarias Ferreira da Silva por seu aniversário. Este requerimento de autoria do deputado Léo Portela. Em votação, requerimento, senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 10.286, barra 2018, em turno único, requer que seja formulado o voto de congratulações com Isabela Karen de Goiás Araújo pela participação no programa Dei Voz Kids. Este requerimento de autoria do deputado Douglas Mello. Em votação, requerimento, senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Passa-se a segunda fase da hora do dia. Bom, essa já foi. Passa-se a terceira fase da hora do dia, que compreende o recebimento de discussão e votação de proposições da comissão. Indago, senhores deputados, se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase, não havendo matéria a ser apresentada nessa fase e cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos senhores parlamentares, deputado Elis Marco Prado, presidente dessa comissão, deputado Glaicon Franco, e convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a laboratura da ata em certo momento. Legenda Adriana Zanotto